E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte Tô aqui na Finlândia, tô num lugar meio maluco aqui, vocês tão vendo aqui o negócio é meio doido Mas é o seguinte, eu vou falar pra vocês, eu tô aqui num evento que a gente tá gravando aqui Um evento muito top de Clash of Clans Isso daqui provavelmente vai ao ar depois de ter acontecido esse evento Porque não posso postar antes, então vai ser making of deste evento muito louco De Clash of Clans que o Bruno PH vai participar e a gente vai participar aí nos bastidores E é isso daí galera, então fiquem de olho aí, eu vou trazer tudo de making of desse evento pra vocês Que vai ser muito bacana, você vai ver como que vai ser lá dentro Vou mostrar pra vocês aí o lugar do evento, cara, é muito top E é isso aí, tá um puta frio aqui na Finlândia, mas é muito louco, cara, é muito top mesmo Então acompanha aí que vai ser muito da hora, é isso aí, partiu É galera, eu tô aqui dentro que é como se fosse um camarim de quem vai participar E também do pessoal que veio pra assistir Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí como tá o camarim, tá muito louco O negócio tá doido, o pessoal tá comendo e guardando as roupas aqui, tá da hora É isso aí Fala tchau Rapaziada é muito top aqui do Clash of Clans, Clash Royale Conhecidos, velhos conhecidos aí do Brasil Oi Brasil Oi Brasil Olha É isso aí, o pessoal comendo aqui, muito top, comidas, comidas de buenas, comidas típicas Muito louco Muito com fome 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 Tá muito legal, vocês vão ver Vamos lá, vamos entrar lá pra ver como tá lá dentro Estudo de Clash of Clans, o negócio tá bem louco Totalmente modificado, o negócio tá bonito, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Olha quem tá ali. É isso aí, rola até um cachorro no esquema. Tivemos uma paradinha aqui de leve pra gente comer, mas agora a gente vai voltar porque o Bruno passou, o Bruno tá nas semifinais, vai pegar um dos favoritos, o Itzu, e aí o negócio vai ficar feio, mas a esperança nunca morre, né? Vamos ver até onde ele consegue chegar, será que ele ganha? Vocês vão saber já, mas vamos ver os bastidores, é isso aí. O país do Brasil, Bruno. Na semifinal, da Alemanha, nós temos o Itzu. O campeão vocês já sabem quem é, mas esse foi um pouquinho aí dos bastidores do que foi esse torneio. O pessoal tá saindo aqui, tá arrumando tudo, e agora é hora de partir, né? Olha que louco. Tá muito top. É isso aí, pouquinho dos bastidores aqui pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, tamo junto, deixa aquele like. É isso aí. Se inscreve porque foi os bastidores do torneio. É isso aí. Fica ligado que tem mais coisa pra vocês aí, durante um tempo aí, dos vlogs aqui da Finlândia. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um abraço, é nóis. Fui.